Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, começamos agora o quarto dia da nossa novena, a Nossa Senhora da Assunção, a novena pelos falecidos. Queremos começar agora esse quarto dia da nossa novena, apresentando a Deus a nossa oração inicial. Ó querida Mãe Maria, Deus vos colocou a sua mão direita para que possais dispor dos tesouros da graça por um título singular, o de Mãe de Deus. No meio de todos os santos, vós sois rainha deles e nossa, mais cara para o coração de Deus do que qualquer criatura no reino dele. Vós rezais por vossos filhos e distribuí para nós toda a graça conquistada pelo nosso amado Salvador na cruz. Com o vosso mais sagrado título, intercedei por nós em nossas necessidades e solicitai a Jesus que nos conceda este favor, se for para o bem de todas as almas. Ó Rainha, assunto ao céu, rogai por nós. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Apresentemos agora a Deus o nosso pedido, as nossas preces para esta novena ou para este quarto dia que estamos rezando juntos. A dor de perder uma pessoa que nós amamos é uma dor que é quase incurável. Deus pode nos dar paz, pode tranquilizar o nosso coração, mas a dor ela está lá. Então nós precisamos lembrar a nós mesmos, eu não sou dono. Temos que evitar todo tipo ou diminuir o máximo que nós pudermos, a possibilidade de remorso. E por fim, eu convido que você preste atenção no que o padre vai dizer, foi algo que eu aprendi da minha mãe. Eu tinha um grande amigo no seminário, alguém que eu amava muito, Frater Lucas. Morou no noviciado comigo, nós brincavamos, conversávamos, às vezes pedíamos pizza à noite no seminário, comíamos pizza nós dois no quarto. Às vezes meio escondido, eram os segredos que a gente tinha. Então era muito amigo, um grande amigo meu. Uma vez estávamos morando em paróquias diferentes, trabalhando, ele chegou e falou para os pais. Eu gostaria de passar o ano novo na casa do Frater, me chamavam de Frater, eu era seminarista ainda, do Frater Daniel. Frater Lucas foi na minha casa, passamos o ano novo juntos, ficamos juntos, demos risada, brincamos. Ele voltou para a paróquia que ele trabalhava no Mato Grosso, voltei para a paróquia que eu trabalhava no Pará, em Marabá. De repente, durante o ano, aconteceu um acidente, ele foi pescar com o padre, o barco virou e o Lucas acabou falecendo. Foi um grande sofrimento, até hoje eu sinto saudades dele, eu chamava ele de parceiro, de parceiro. Ô parceiro, parceiro, então uma grande dor, até hoje eu me recordo. Me lembro, um dia minha mãe se encontrou com a Dona Marisa, mãe do Lucas. Não sei se esse vídeo vai chegar a Dona Marisa, se chegar um dia eu devo uma visita e quero voltar a visitar a Dona Marisa e o marido, o seu João, que hoje é diácono. Me recordo que a minha mãe encontrou a Dona Marisa e a minha mãe sabe disso, minha mãe sabe como lidar com morte. Já perdeu os pais, perdeu irmãos, com situações dificílimas, tristes, tristes, tristes mesmo. E eu me recordo que a minha mãe dizia, Dona Marisa, quando a senhora sentir saudades do Lucas, não é para ir só no cemitério. Faça esse exercício, vá na igreja, receba a Eucaristia. E depois de receber a Eucaristia, a senhora deu um abraço e ela regalou os olhos, ficou pensando, o que isso significa? Minha mãe, sem estudo nenhum de teologia, disse algo muito profundo. O Lucas está em comunhão com Deus, ele não é uma alma perdida. Toda alma precisa de um corpo. Então qual o corpo que ele está? Ele está no corpo místico de Cristo. Lucas está junto com Cristo, no corpo místico de Cristo, glorioso e chagado que está no céu. Então esse corpo místico de Cristo, glorioso e sagrado, glorioso e chagado, é o Cristo que nós recebemos na Eucaristia. Então o Lucas está com Jesus. A mãe do Lucas, quando ela recebe a Eucaristia, ela também, de certa forma, recebe o Filho. E quando ela está abraçando Jesus e o Eucaristia, ela está também abraçando o Filho. Então se você tem saudades de alguém que você ama, vá à missa, comungue e depois na comunhão dê um forte abraço em você. E acredite que você está abraçando essa pessoa que você ama. Não precisa ficar enchendo a casa de foto, de roupa velha, de tudo aquilo que a pessoa fez, deixou, copo que já está estragado, que a pessoa usou. Para com isso, sua casa não é museu. Isso daí é um apego desnecessário. Também não precisa ir todos os dias para o cemitério. Não, você precisa de Eucaristia e abraçar você mesmo. Essa pessoa está em Deus. Quanto mais próximo você ficar de Deus, mais próximo você fica e mais você pode encontrar-se com essa pessoa que você ama. Pense nisso, que Deus te ajude a amar a Eucaristia, que é o ponto de encontro entre nós e aqueles que amamos. Por intercessão de Nossa Senhora, que Deus te abençoe, lhe dê paz e lhe ajude a se preparar bem para um dia abraçar o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cheia de graça Ó Mãe, cheia de graça Ó Mãe, agraciada Se a palavra ensinou Que todos vão te concordar E as gerações te proclamar Agora eu também Direi Tu és bendita Ó Mãe, tu és bendita Ó Mãe Ó Mãe, bem-aventurada Ó Mãe, bem-aventurada Ó Mãe, bem-aventurada Te coroamos Te coroamos Ó Mãe, te coroamos Ó Mãe, te coroamos Ó Mãe, nossa Rainha Te coroamos, ó Mãe, Te coroamos Ó Mãe, Te coroamos, ó Mãe, Nossa Rainha Ó Mãe, Te coroamos Te coroamos, ó Mãe, Te coroamos Ó Mãe, Te coroamos, ó Mãe, Nossa Rainha Ó Mãe, Te coroamos Ó Mãe, Te coroamos, ó Mãe, Nossa Rainha Ó Mãe, Te coroamos, ó Mãe, Nossa Rainha Ó Mãe, Te coroamos, ó Mãe, Nossa Rainha